Glória a Jesus irmãos, estamos no mercado aqui de Del Rey Você acredita que nem eu trouxe pasta, nem ele trouxe, nem o tubarão, todo mundo esqueceu pasta Porque as esposas colocaram, então foi as esposas Aí a gente vai comprar pasta aqui agora para escovar o dente, porque não tem como ficar sem escovar o dente Isso, pega mais barato também, não tem problema não Eita Glória Deixa eu mostrar para vocês aqui Vamos para onde? Jesus está voltando, amém? Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar A Bíblia diz buscar a Deus enquanto nós temos oportunidade, por quê? É os últimos tempos, né? Nos últimos tempos é o tempo que nós estamos vivendo fome, peste, terremotos em diversos lugares É o princípio de dor, então nós temos que se preparar para a vida de Cristo, amém? Deus seja louvado, Deus abençoe Vamos lá, vamos lá Vamos lá, né? Glória a Deus Então é isso, anunciando o evangelho até dentro do mercado Louvado seja Deus Andando aqui nas ruas de Minas Gerais Glória a Deus Olha aí Glória a Deus Vamos lá Jesus morreu e ressuscitou Jesus morreu e ressuscitou Maria não morreu por nós, foi Jesus Cristo Você viu a cruz lá na... Você viu o tamanho da cruz lá? Jesus pendurado? Jesus veio entre asco, né? Jesus está vivo Olha lá, varão, ó Vou mostrar para vocês verem que não é brincadeira Três missionários estão aqui em Minas Gerais, hein? Segura Satanás, é hoje Olha lá Jesus está voltando Quem está vendo aí? Olha só, irmão Olha aí Vocês viram lá? Jesus está voltando, Senhor O tempo é breve Olha aí Arrependam, Jesus está voltando É chegado o Reino de Deus Glória a Deus, aleluia Jesus está voltando Amém Três missionários Glória a Deus, aleluia Jesus está voltando Irmão, é imagem para todo lado aqui Nossa, olha a imagem dele Hã? É imagem para todo lado aqui Vem do Pai do Céu Vem do Pai do Céu Nós deixamos o carro ali no No rapaz ali, né? A noite Então, vamos lá pegar Glória a Jesus Estamos caminhando aqui na cidade Olha só, ela pediu uma oração Pediu uma oração, igreja Amém Primeiramente nós somos lá em São Paulo Jesus Cristo Amém Daniel e Josiane Daniel e Josiane Estava até fazendo um vídeo Estou com os irmãos aqui Né? Nós somos missionários Na Palavra de Deus Amém Amém Mas eu quero dizer para a senhora Que a tua alma A alma do Senhor É preciosa para Jesus Amém A Bíblia diz Que Ele nos deu a vida Para que nós Podemos ter essa oportunidade Podemos ter a vida eterna A Bíblia diz A Bíblia diz A Bíblia diz assim Eu vou ler um versículo para vocês aqui Da Palavra de Deus Com muito amor pela alma de vocês Amém Mateus capítulo 25 Versículo 34 Está escrito assim Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita Vinde bendito de meu Pai Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo Porque tive fome e desce-me de comer Tive sede e desce-me de beber Era estrangeiro e hospedaste-me Estava nu e me vestiste Adoeci e visitaste-me Estive na prisão e foste ver Então os justos lhe responderão dizendo Senhor Quando te vimos com fome e te demos de comer Ou com sede e te demos de beber Olha só o que eles perguntaram Aí Jesus responde para eles Olha só Então respondendo o rei lhe dirá Em verdade vos digo Que quando fizestes ao destes meus pequeninos irmãos Amém Aleluia Deus O que Jesus está falando? Jesus se colocou no lugar do ser humano Jesus se colocou no lugar da humanidade Jesus se colocou no lugar do sofredor Daquele que está no presídio lá às vezes cometeu um crime Mas o diabo usou ele Eu estou preso na rua E ele está ali naquele momento ali Está aprisionado porque ele viu que ele está errado Então para ele sair daquela vida é só Jesus que pode mudar É Jesus que pode mudar a vida do homem Eu estava passando ali agora Ela pediu para a gente fazer uma oração por ela E nós vamos fazer uma oração por todos eles aqui Em nome de Jesus Amém? Amém 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 Aquele hino, o teu reino, se abalam, os fogos se curvam, as bocas fiadas, a voz se levanta. Então, meu filho, eu me conheço. Aí o que eu pergunto ao Pernal, vale a pena estar afastado os tiros? Não vale. Se você está numa casa, pode falar aqui. Estou levando, eu pedi ajuda. Estou sem colchão para dormir. Estou aqui pagar a conta de luz. Estou sem colchão. Minha casa, ela fez um bicho lá. A água, está sem luz. A água tem, graças a Deus. A comida a gente pega aqui. Estou muito dependendo. Até minha cachorra é crente. A gente ajuda nós aqui. Até a filó canta para Deus. São três anjos. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu moro todo dia. Eu repito. Eu repito. Eu tenho prazer em cantar para Deus. Não é para o mundo. Eu tenho a oportunidade de cantar para o mundo. Fui tocar numa banda. Eu toquei dois anos numa banda. Dois anos numa banda. Eu ganhei dinheiro. Tudo em vão. Tudo em vão. Toquei para o mundo. Você tocou dois anos numa banda? Uma banda. Toquei em Guerreiros de uma Cura. Eu fui ensaiar e Deus me tirou. Olha só o que foi. A gente falou aqui. Vem aqui. Mostra o que você pode ouvir. Vem aqui. Mostra o que você pode ouvir. Desolvindo o cemitério. Pode falar. Eu toquei muito tempo para Deus. E outra vez eu firmei para o diabo. Eu era tabaqueiro. Foi dois anos tocando na banda. Não consegui nada. Meu Deus. Meu dinheiro era para droga. Bebida. Hoje eu estou bebendo. Quem está ouvindo está live, né? Está live, está ouvindo. Pelo menos a desobediência dela, a gente paga o preço. Mas Deus é contigo. Mas eu estou aguentando não. Lá em Igreja de Arte, 9 e 4 fala. É melhor. Quem acompanha os mortos, ainda esperança. É melhor ser um convívio do que um leão morto. Amém. Amém. Mas já viu aquela porca lavada que volta com chiqueira? Que nem eu. Mas eu digo para vocês. Ainda esperança é para vocês. Ainda esperança é para vocês. Ainda esperança é para vocês. Dá um fim na sua vida. Deus falou que ia me dar a última chance. Ela tem um filho. Ela tem um filho. Uma filha. E ela não pode gerar. Posso. A gente consegue. A gente tenta. É no tempo de Deus. Pela desobediência, Deus não quer dar. Deus. Olha só. Olha só que mistério. Você vê, ela falou que ia ter um filho. Mas no momento, quanto tempo já que vocês sentem? Se fosse para nascer, é nove meses. Só doenças. O outro diabo foi tão safado. Eu odeio diabo. Joguei a aliança ali fora. Não achei. A sua casa não conseguiu. Nós vamos fazer o seguinte. É. Dá um telefone para vocês para mim. É. O que que a gente vai fazer? Vocês moram aqui perto? A gente mora bem no Brasil. Lá. Lá pra lá do centro da cidade. Cheguei aqui pelo menos quatro passagens. Uma, duas. Duas passagens. É porque nós levamos a alma para a casa de colhimento. O diabo não gosta. Não gosta. Não gosta. Eu olho para você. Certo. Eu vejo pouco saindo da sua boca. Eu sou missionário. É isso. Olha aqui para mim. Na sublinha. Não, eu não tenho dinheiro. Eu não sei esse que eu tenho aqui no bolso. Entendeu? Aqui a gente está usando cartão. Eu também queria te afastar. Dá papelão do lar. É. Não sei na verdade. Pode passar o bem, não sei. É. É. Dá papelão do lar. É. Deus vai. Se cuidar não sabe o que é. 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 Pelo menos para ele comer. É. Pelo menos para eles comer. Eu acredito que vai dar para comer alguma coisinha. Um salgado, alguma coisinha Eu não tenho dinheiro em papel aqui A gente usa cartão Mais do que eu tenho eu vou dar pra eles Vem Volta aqui de novo Se eu vi, eu passei por perto Deus não é profeta Deus não coloca de pé Aquele lugar lá em São Paulo Toca de pé pra fazer oração Vem aqui Eu sei que tá precisando de uma bíblia Eu sei que é o bíblia clínica Aí eu voltei pra ver Eu estudou minha bíblia Tem uma bíblia Tem uma bíblia Aquela lá, ela já está rasgada Essa é a minha Mas se ele tem, já é uma bíblia a bíblia a bíblia Quantos estão com ele a bíblia a bíblia? Os 12? Eu quero o salgado de Cristo Eu quero a luta Vai lá e que eu não vou Lá na pericão não tem nada O irmão vai trazer a bíblia do senhor, se ele não conseguir trazer hoje, você pega, acompanha do lado de uma pessoa que tem lá Aí ele traz para o senhor Ele foi nascido na cadeia do lar É batizado Essa bíblia aqui ó O senhor tem que gravar a voz dele para cantar Deu de pequenininho Quero adorá-lo Quero com a minha filha Quero adorá-lo Parei para eles voltarem quanto tempo né Deus está chamando Eu não falei que ia passar um servo de Deus Opa, olha só Vamos lá, você falou o que irmão? Ia passar um servo de Deus, por isso que eu sei o que é que tem agora Parece que o meu pé colou aqui Não consegui sair Olha só, ela acabou de falar Glória a Deus Santo Vai passar um servo de Deus aqui, a gente vai ficar aqui Vai passar um servo de Deus Você confirma isso? Amém Então, para a glória de Deus nós passamos aqui E olha só Glória Vai acontecer de lá Fecha os olhos com a minha adoração Pode descolocar de pé, mano Descolta de pé, descolta de pé Sim, sim, mas... Me pegue Fecha os olhos com a minha abraça Amém? Receba Não é bom 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 Olha só Nós estamos aqui orando por eles Nós passamos ali do outro lado Chamaram a gente Sentiu que nós éramos servos de Deus Vocês viram a diferença em nós de longe? É nós Nós estamos aqui Já está cheio de cachorro Eu peço ao Senhor De nada Isso é falsa Olha lá Quer ver como é que quer? Olha só para você ver O diabo como é sujo, irmão O que? Tá, tá Só vemos como é que o diabo é sujo A gente está aqui orar por eles A senhora veio aqui para... Para... Para falar Ah, cuidar do seu que Acusar ela, né? Faz a poder do sangue de Jesus Cristo Glória a Jesus! Santo Deus! Cachaca! É cachaca! A sua merda Vai queimando Vai queimando Vai queimando agora Eu pus o nome dela lá Vai queimando a vida dela Ah, tá vendo? Você perdona a vida dela Você perdona a vida dela Vai queimando Jesus Olha só Para o sangue de Jesus tem poder Levanta a mão, irmão Vai queimando Sangue de Jesus tem poder Sangue de Jesus tem poder Sangue de Jesus tem poder Olha só como que os demônios estão morrendo A partir de agora Toda a legião nesse corpo Olha só Em nome de Jesus Sai da vida dela Pelo poder do Espírito Santo dos meus Que toda a legião do inferno Em nome de Jesus Sonha! 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 Em nome de Jesus Olha só Mostra onde a gente está aqui Para você ver que nós estamos fazendo o trabalho certo Olha para você ver É assim mesmo É assim mesmo Se a gente estivesse aqui fazendo teatro Cantando para o mundo Todo mundo estaria batendo palma aqui Se eu pegar um vilão aqui Eu ganho de muito dinheiro aqui Entendeu? Estaria um monte de gente batendo palma aqui Mas como a gente está pregando a verdade Aí os demônios se levantam É verdade Né? Olha para ela Olha para ela Eu aceito Olha para ela 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 Como você está sentindo agora Você está comendo Deixa os olhos Em nome de Jesus Amém? Amém Glória a Deus Amém? Deus abençoe A sua alma é preciosa para Jesus A sua alma vale mais do que você Eu estava sem força Mas agora eu queria receber força lá do alto Amém? Glória a Deus Deus abençoe você Amém? Poderoso também Amém Toca Toca instrumento Né? Então A gente está sujeito a carinho Não tem ninguém perfeito O mundo Jesus maligno Ele vai tentar nos tirar da presença de Deus de todo jeito Não fica em vergonha Porque a gente como ser humano erra Mas Deus é fiel para levantar o homem A Bíblia diz em Provérbios 24,16 Jesus cairá sete vezes Mas Deus levanta ele Amém? Aleluia Jesus Glória Amém Glória a Deus Amém 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 Vai queimando agora mais forte Jesus Isso, mais forte agora Vamos, solta a vida dele Sai da mente dele Em nome de Jesus Sonha, amém? Levanta a mão de minha glória a Deus Glória a Deus Dá um abraço É um mistério Aqui, tanto ralar Vamos Com ela Gesso quente Vamos sair daqui Vamos embora da casa Vamos embora da casa A gente vai sair quantos dias A gente só sabe pedir Vamos agradecer Hoje mesmo à noite Amém? Irmãos O senhor quer oração também? Quer receber oração? Vem cá, recebe oração Em nome de Jesus Pelo poder do teu sangue Vai libertando a vida desse homem Vai fazendo a obra sobre a vida dele Que todo o mal sobre a vida dele Contra a vida dele agora Vai queimando agora pelo poder do teu sangue Toca Jesus na vida dele Vai tocando Vai tocando Jesus Toca na vida dele E que em nome de Jesus que todo o mal Sua Amém? Quer receber oração, irmão? Capiteiro, pregador Daniel e Samuel Ele trabalha com seus pais Ele trabalha com seus pais Aí canta assim Os primeiros no caminho aparecem Carregando uma cruz pelo caminho Já não era capiteiro Era só um cordeiro que vivia tão sozinho De repente ele aparece Carregando Derramando sangue de crente Sobre o Senhor Jesus morreu como cordeiro Mas isto como Leão Ó Vem falando assim lá Toda a gente passa Vocês estão com uma oração Já foram muito Só de receber oração, né? Só de ouvir a palavra de Deus já foi muito Eu creio que Deus vai levantar vocês Amém? Tá bom? Fica firme Amém Deixa eu ir lá para a gente continuar Amém O nome de Jesus não vai esquecer não Amém Tá certo, Deus abençoe Amém Deixa eu ir lá continuar o nosso trabalho É... Vamos lá, Deus abençoe Você viu, né? Ela viu a gente passando Pediu oração Foi abençoada, infelizmente Hoje nós vemos as pessoas Estão afastadas da presença de Deus Afastadas do caminho de Cristo Não é verdade As pessoas hoje não tem mais força para buscar Deus Então... A gente passando na cidade Passando aqui Eu filmando Vocês podem ver que estava filmando Foi nada combinado, né irmão? Eles pediram oração para a gente Então... O mais forte que ela falou Ela falou Ela falou que... Que pediu para Deus Né? Ali ela acreditou que ia passar um servo de Deus E ali nós passamos ali Glória a Deus Santo Amém Deus abençoe Isso é para vocês verem Que quando você faz missão Deus honra, né? Deus opera, né? Com certeza, opera bastante É muito forte a presença de Deus, meu irmão A gente está sentindo muita presença de Deus aqui E Deus está operando Vai continuar operando No nome de Jesus Cristo Para a honra e a glória do Pai Do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém? Glória a Deus Amém? Que Deus abençoe Fica na paz Vocês viram lá o diabo se levantando, né? Gente orando ali O diabo é sujo, né? Ali acusando a mulher, né? Mas graças a Deus Deus fez uma obra Deus abençoe a todos Vamos lá E a missão continua E a missão continua